Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau, que a gente possa o mundo inteiro ter a redenção completa, verdadeira, ainda hoje, se Deus quiser. A pergunta dessa semana é, qual o nível da limpeza? Até que ponto devemos focar na limpeza? A gente está no projeto Likutei Sirhot, esse é o volume 19, a gente está na semana de Rosh Hashanah e, por algum motivo, o tema dessa Sirha escolhida foi sobre Igeret Atexuvah. É uma parte do livro Tanya, que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Rabad, foca no assunto da Atexuvah, de voltar, de se reconectar com Deus. Dá para entender, de um certo modo, por que foi escolhido esse tema. Não está ligado a essa paraxá, na verdade, a gente está falando sobre o Rosh Hashanah, mas, quando foi falado pelo Rebbe, não foi ligado ao Rosh Hashanah, nem às paraxióticas que a gente está agora, mas, como está ligado com o Teshuvah, que é um assunto importante, fundamental, recorrente, nessa época que a gente está agora, principalmente na iminência de Rosh Hashanah, então, realmente, faz todo sentido, como a gente vai ver. Aqui está um dos níveis da imagem que eu pensei em colocar, procurando sobre limpeza, justamente, trouxe a ideia do K-Wash, que é uma limpeza bem completa, é externa, não é por dentro, mas é esfregando com água, com sabão, então, mostra um certo nível de limpeza. A gente vai ver que tem outros tipos de limpeza, bem mais superficial, como só dar uma espreiada, só com água, ou com sabão, outra é inserar e passar um pano, outra, como a minha esposa gosta que seja feita, não é que é uma limpeza forte, mas que ela é completa, é no nível do detalhe, depois deixar a pia também bem limpa e brilhando. Então, até que ponto vai o detalhe da limpeza? Tem uma limpeza que é, como é descrito, inclusive, a limpeza depois no Gan Eden, depois de 120 anos, que é como se fosse uma máquina de lavar, que sacode, que esfrega, que centrifuga, que vira de cabeça para baixo, e tem uma limpeza com esfregão de verdade industrial em lugares públicos, que é para dar uma limpeza bem boa, bem profunda. Então, a conclusão que a gente pode chegar aplicado para a nossa época e para o dia a dia é que não adianta varrer para debaixo do tapete, como se costuma dizer. Tem que ter a limpeza. Não importa qual seja o nível e a profundidade, mas tem que ser de verdade. Essa cirral o Rebbe falou ligada ao dia 20 de Av, que já foi há algum tempo, que é o dia do falecimento do Yoritz, da Hilula, da elevação do Rebbe Levi Yitzchak, do Rabino Levi Yitzchak, do pai do Rebbe de Lubavitch. e geralmente está ligada ao Shabbat que antecede o mês de Elul, que a gente está terminando, e abençoa, é o chamado Shabbat Mevarichim, Chodesh Elul, abençoa o mês de Elul. E está ligado, claramente, por ser o mês de Elul, por ser o mês, o Shabbat que abençoa, o mês de Elul está ligado com o Teshuvá, como a gente falou, todo mês de Elul, ainda a Selichot, que a gente chama de Selichot, Hiroshaná, Yom Kippur, está ligado com a ideia de Teshuvá. Então, o livro, e o capítulo do livro Tânia, que fala sobre Teshuvá, chamada de Getshuvá, foi escrito pelo Admorazaken, e ele fala que trata sobre, a gente vai chamar de erro, o que é o Heth, que é uma falha, é uma falta, e muitas vezes chamada de pecado, mas eu não quero colocar ênfase na palavra pecado, que parece uma coisa muito forte, que talvez não seja tão comum, as pessoas nem percebem que fazem, mas vamos chamar de erro simplesmente, só que um erro sério, não um erro de deixar cair a tinta no papel, ou escorregar, é alguma coisa mais ligada ao nosso comportamento, que a gente pode melhorar. Então, o Atarebe analisa bastante sobre Teshuvá, atrás da Gemara, etc., e fala que, é sabido pela Kabbalah, que, se tem o mesmo erro, você deve consertá-lo especialmente, várias vezes, ainda mais quando é o mesmo, porque aí vai aprofundando, vai penetrando, se tornando uma coisa impregnada, essa palavra, na pessoa, e demonstra que é uma falha especial, ligada à alma da pessoa. Então, a partir da Kabbalah, e vira também a Lahá, é determinada que tenha um jejum para cada erro. Não é uma punição, não é um castigo, está ligado com a limpeza, como a gente falou, sempre o assunto de limpeza, mas uma limpeza no sentido bom, vem de um lugar bom, não é, Deus me livre, uma limpeza de uma coisa que não é o sentido puro, a palavra limpeza, é uma coisa que é desejável, que a pessoa quer fazer, porque ela percebe que está atrapalhando, está impedindo ela de seguir em frente da forma correta, porque tem essa sujeira, está nublado, está embaçado, está impedindo ela de ver, tem a vela história que uma senhora chega para um oftalmologista e fala que ela quer trocar os óculos porque ela não está enxergando bem, e aí o doutor, o médico, pega os óculos dela, limpa, e pergunta, e agora, como é que a senhora está enxergando? Agora eu estou vendo. Então a gente vê que, mesmo sendo externo, mais ainda quando é interno, um erro, alguma coisa que está embaçada, que está encobrindo, ela deve ser limpa para que tenha essa transparência, essa clareza, essa passagem da luz. E o jejum foi determinado, definido como sendo um modo da pessoa perceber, internalizar, que tem alguma coisa errada, e que, é óbvio que está associado um pouco com o sofrimento, com, mas é para poder, a pessoa se inspirar e perceber que não é uma coisa tão superficial, que ela realmente está atrapalhando, atrapalhando, ela não é uma coisa levada na maciota, como se diz aqui no Brasil, de uma forma leve. Eu não consigo entender, sinceramente, não foi eu que escolhi falar sobre isso aqui, mas tem que falar porque está na Serra e está no livro Greta Chuvá. O exemplo que o Alter Eber traz é sobre, é para um homem, mas é óbvio que isso está ligado com um erro de um nível profundo, forte, que tem um impacto grande para todo mundo, homens, como é seu caso, mulheres e crianças também, de mais idade ou de menos idade, está falando sobre a pessoa desperdiçar o sêmen em vão. O sêmen que serve para a procriação, para fazer nascer, a gente falou várias vezes que o assunto de Roshaná está ligado com o nascimento, o nascimento do mundo, o nascimento de Adá e Ravá, do primeiro homem e da primeira mulher, o nascimento da gente em cada Roshaná é o nascimento do ano, é o nascimento da pessoa, de cada um de nós. Então tem que estar ligado com o sêmen que traz o nascimento, a fecundação e depois a gestação, e o nascimento e não deve ser em vão para prazer ou para algum tipo de outra situação que não seja para procriar. Então, por algum motivo o Walter Hebe traz isso, o Hebe traz sobre isso e foi escolhido no projeto falar sobre isso justamente agora. É uma coisa grave que a gente vai ver que é uma necessidade de limpar e não levar de uma forma tranquila demais porque é uma coisa séria, porque envolve o desperdício da vida, daquilo que serve para trazer uma vida, nesse caso, é para algum outro motivo que... não vou entrar aqui em detalhes, se é para dar prazer para a esposa, etc e tal, isso é uma coisa que, óbvio, não só permitido como é um mandamento e tal, mas em relação ao quando é em vão, esse em vão que eu não vou tratar, mas é um chamado um erro, um erro grave ao ponto como a gente sabe que é grave a definição é que seja feito sejam feitos 84 84 jejuns de dia, né? Jejum de dia inteiro, de noite e dia é a partir da aurora até o anoitecer. e pior ainda porque se teve esse erro o Alte Rebbe traz isso e o Rebbe traz mensagem sobre isso que se errou 10 ou 20 vezes tem que jejuar 10 ou 20 vezes 84 e o Alte Rebbe fala e assim por diante Leulam fala 10, 20 ou demais vezes tem que ser proporcional ao número 84 de jejuns que é pra um só. Como a gente está no dia que está ligado com o Yorzeit o dia do falecimento do pai do Rebbe o Rebbe traz uma Torah do Rabino Neiv Yitzhak Shnelson o pai do Rebbe explicando porque o Alte Rebbe fala 10 ou 20 porque o erro em particular esse mas não só o erro está ligado a a uma mácula a uma a um machucado a uma interferência na sabedoria e na sabedoria em particular na Horma na sabedoria na página do Intereco está ligado com a sabedoria da pessoa quando a pessoa erra isso de algum modo atrapalha incomoda perturba a sabedoria dela fica encoberto fica nublado e Horma está ligado com a letra Yud que é esse pontinho do nome de Hashem Yud Kei Vav Kei Yud é a primeira letra e é a única que tem esse formato que é só um pontinho esse Yud como a gente vê aqui e Yud tem a numerologia de 10 só quando está num pontinho mas quando a gente fala a palavra Yud a gente não consegue falar só o I a gente fala a letra Yud é uma palavra aí é Yud Vav e Dalet aí tem a numerologia de 20 então quando fala Yud está ligado com Horma com sabedoria que é onde teve a consequência do erro onde que afetou dentro da pessoa pode ser 10 que é o Yud ou Yud como letra palavra completa que é 20 mas a pergunta que surge é que sem um exemplo do número não só 84 como também 10 ou 20 daria para entender que deve ser limpado corrigido o erro de uma proporcional a quantas vezes fez e tantos números para cada um do tipo de erro que teve precisa falar que esse é 84 aquele é 35 aquele é 73 aquele é só 3 não sei se tem também não precisa dar um exemplo de um erro específico porque falar sobre esse sêmen em vão e porque acrescenta que é 10 ou 20 que a gente falou porque somente esses números e o etc e assim por diante porque acrescenta isso e porque explicar que pode completar se não conseguir fazer o jejum completo pode fazer separadamente e vai acrescentando um ao outro e a gente vai entender isso com como sempre principalmente na Hassidut em Rabad e os Jirebeim que através de uma explicação entende-se muito a coisa não somente que uma explicação responde todas as perguntas como essa explicação para aqueles detalhes dá uma forma de entender a vida como a gente se comportar em todos os detalhes como a gente falou então o erro leva a necessidade de ter o conserto não se erra à toa de algum modo aconteceu é óbvio que a pessoa tem participação importante e responsabilidade sobre o erro e mais ainda a questão do erro é para levar ao conserto isso é a responsabilidade levar ao conserto não é chorar chorar não só se lamentar ou ficar deprimido Deus me livre é o contrário não leva ao propósito positivo que tem na pessoa ter errado para poder chegar justamente no conserto que é um ponto melhor ainda do que estava antes sem ter tido o erro então o primeiro ponto que todo o erro separa a pessoa da soberania soberania do reinado de Hashem aqui nesse mundo porque de algum modo mesmo minimamente a pessoa fazendo o erro o que quer dizer esse erro erro não é como eu falei errar no palpite ou na resposta de alguma pergunta do professor ou do cliente do fornecedor o que for erro a gente está falando de um erro que interfere no mundo como Deus determinou então não é simplesmente deixar de fazer uma mitzvah positiva ou fazer alguma coisa que é proibido pela Torá mas também é de algum modo fazer algo que tenha consequências para como Deus é recebido entendido conhecido aqui nesse mundo com uma outra pessoa por exemplo não só do mesmo povo como qualquer um ou mesmo com a própria natureza com a ecologia ou com os animais são vários tipos de erro e cada erro precisa ter um conserto e cada tipo de erro desse tipo que a gente está falando não é só errar no palpite de quanto vai ser o jogo ou alguma coisa desse tipo que realmente não importa tanto mas é um erro mesmo pequeno que interfere separa a pessoa naquele instante do reconhecimento da soberania de Deus aqui nesse mundo que tudo é ele que faz é ele que quer é ele que para quem a gente deve e quer agradecer e quer fazer como ele acha que deve ser feito pensando que por exemplo se Deus fosse comer como ele comeria o que ele comeria quando ele comeria então a gente faz do modo como ele faria e ele explicou como ele quer e aí a gente está trazendo materializando a soberania o reconhecimento que ele que resolve controla como é que é o mundo enquanto que se a pessoa faz alguma coisa diferentemente de como Deus faria e ele quer que seja feito e pediu ou ordenou que a gente fizesse para todo mundo todos os povos no mundo inteiro em todas as situações então a gente está criando uma interferência de como Deus quer que seja o mundo e naquele instante a pessoa se torna um perverso um malvado alguém que se rebela que vai contra totalmente não tem graus naquele momento a pessoa está destacada separada não está ligada com essa soberania de Deus aqui nesse mundo então algumas coisas devem ser feitas primeiro parar de errar segundo decidir de coração não errar mais e naquele mesmo instante a pessoa se torna um tzadik completo mesmo que não tenha tido uma situação em que ele poderia errar e não erra no momento que ele decide não vou parar de fazer o erro e parar para o futuro também decide para o passado chega agora não 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 reconheço não quero não não continuo errando e para o futuro também vai continuar assim então percebe que foi um erro para o passado que nem sempre a pessoa percebe a pessoa até pode falar não vou mais fazer isso mas sem entender que foi realmente um erro a pessoa não está com a texuva completa ela tem que pensar que no passado foi ruim o que ela fez e que para o futuro não vai fazer mais naquele instante é uma pessoa completamente justa então tem esses dois estágios para ter a texuva para ter o conserto do erro segundo ponto que quando a pessoa erra interfere na integridade e plenitude dos membros da alma que dependem das mitzvotas a gente sabe que cada parte da alma no corpo está ligada com as mitzvotas como a gente falou que em geral o erro está ligado e interfere com a cabeça com a sabedoria mas tem erros que estão ligados com a mão por exemplo deixar de acender as velas no shabat ou de colocar a teferina que é com a mão ou ver alguma coisa imprópria afeta a visão da pessoa ou comer alguma coisa que não é boa não só saudável que não é kasher também interfere na boca ou falar coisas que não devem isso tudo interfere a cada um dos membros da alma como a alma se comunica se expressa então essa integridade e plenitude dos membros é afetado quando a pessoa faz um erro então deixando de fazer uma coisa positiva ou transgredindo fazendo alguma coisa que é proibido causa danos naqueles membros e não necessariamente ou nem sempre ou nunca é percebido isso mas se sabe os médicos da alma quem estudou sobre isso e o Jirebeim sabem sobre isso e transmitem sobre isso nos comunicam nos ensinam sobre isso causa danos mesmo que a gente não perceba o que é a texuvar? ela é a gente recuperar a gente tratar quando uma pessoa Deus me livre quebra um osso ou ela tem uma mancha na pele ou algum tipo de dor pra curar ela cura naquele membro naquele local naquela situação pra que aquilo fique bom a texuvar tá ligada a limpar aquele lugar aquela situação que aconteceu que gerou esse impedimento essa falta de saúde naquele membro da alma e pra cada um tem um tipo de consequência e meio de conseguir tratar e curar em terceiro as transgressões também causam danos gerais então mesmo quando a pessoa errou somente ao comer alguma coisa que não deveria que tá ligada à boca ao estômago intestino etc isso também torna-se parte do corpo inteiro da cabeça também dos pés também isso tudo a gente sabe isso como cada parte do mundo tá ligado com a outra como a gente várias vezes repetiu entendeu na pandemia como uma pessoa fazendo alguma coisa na China no interior da China afeta o mundo inteiro 7 bilhões de pessoas são afetadas porque uma pessoa comeu ou contraiu um vírus lá em Wuhan até esqueci já passou algum tempo na China então isso afeta o geral também então tem uma coisa que é particular e uma coisa que é geral através dos erros se como acontece um erro por exemplo não ligado à santidade ao que é o sagrado mas num trabalho por exemplo só fez um erro num atendimento isso vai afetar a reputação da empresa como um todo foi só um atendimento foi só um cliente foi só um pedido então tem essa ideia do geral também incluído em cada ação então a gente vê isso com relação aos acontecimentos do mundo em parte do mundo como a gente falou sobre a China o vírus etc tem consequências generalizadas então acelerando um pouco para concluir cada órgão cada membro tem três assuntos que são afetados isso que a gente vai entender como a gente faz e aplica em graus diferentes de limpeza que tem que ter então um a essência do membro que está ligada àquele membro em particular a visão é o olfato é o tato é o exemplo que o Atrebe traz e o Rebe ligado ao membro masculino ou alguma outra parte da do feminino depois tem como esse membro essa parte do corpo essa parte da vida da pessoa está integrada com os demais que ela afeta geralmente de forma generalizada todo o corpo todo o mundo como a gente sabe e também tem o modo como essa parte se encontra nos demais então esse erro naquele lugar também tem similar paralelo em outros lugares então dessa afetando o geral dessa parte ou como essa parte também tem em outras partes então o Atrebe explica que cada transgressão segue nesses três níveis quando tem reincidência a mancha atravessa de um lado para outro ela penetra ela é mais profunda como a gente sabe em relação àquela doença que a gente não gosta de mencionar que ela tem uma proliferação ela se espalha se fala de metástase etc a gente não gosta de falar sobre isso então ela o tratamento a medicação é mais difícil porque ela está mais espalhada então em relação se ela está ainda superficial tá ligado com o primeiro nível que a gente falou que é só naquele órgão particular não está proliferado e não está generalizado não aparece também em outros lugares aí é só no próprio basta o nível um de texuva que a gente vai falar se também está espalhado para outros então a gente vai explicar que se basta um é basta um jejum uma vez e a explicação é que a gente falou que é dez ou vinte etc e tal se ela está tão reincidente que ela se proliferou e se generalizou está afetando também outros órgãos então tem que ser proporcional tem que ser dez ou vinte etc e aí se é tão incidente que ela começou a aparecer em cada um dos lugares a limpeza tem que ser muito mais profunda tem que ser em nível de três vezes que é já uma raza cá que isso vai até um número ilimitado de vezes então concluindo o sêmen em vão revela por isso que foi escolhido esse exemplo que isso afeta todos os órgãos do corpo e cada vez mais a mancha aumenta porque tem ligado com a vida então tem que tomar muito cuidado com os erros principalmente quando eles proliferam e se repetem e contaminam outras partes do corpo outras partes da vida mais pessoas que a pessoa tem em contato isso é a contaminação como se como se contagia como se expande certo o lado negativo como o lado positivo o lado positivo é a limpeza como a gente fazer o bem ajudar mais pessoas dar mais sedacá fazer mais mitzvot mais boas ações a gente está também fazendo a mesma coisa não está voltada só para a pessoa fazer a coisa boa fazer com que mais pessoas usem utilizem se aproveitem do que a gente está fazendo de bom fazer com que mais pessoas também façam o bem e aumentando promovendo proliferando o bem para o mundo inteiro até que o mundo inteiro vai estar envolvido só em coisas boas então o jejum como um exemplo mas não é só o jejum porque não é recomendado o Atrébia fala muito sobre isso que hoje a sedacá fazer a caridade substitui o jejum mas o jejum a boa ação como a caridade limpa a mancha como se fosse um programa de lavagem por isso que o Atrébia fala 10, 20, etc então tem lavagem para produtos delicados tem lavagem para coisas mais pesadas que a mancha está como jogou futebol rolou na lama e se sujou todo como uma criança boa, saudável principalmente um menino volta todo sujo de ponta a ponta então tem vários graus se foi uma coisa mais leve é 10 no nível só do ponto do Yud se é 20 é por extenso a palavra Yud Yud, Vav, Dalet que é o número de 20 e o etc Leolam continua assim é no nível mais profundo então a pessoa escolhe como que ela quer se a letra pode ser lida sem falar então é só o pontinho do Yud se precisa falar penetrou um pouquinho mais o erro se espalhou tem que falar a palavra Yud por completo que é um milui preenchida com um recheio então teve o recheio penetrou não é só superficial então o Yud e o etc Leolam é o ponto final definitivo que a gente tem que fazer uma lavagem uma limpeza completa e o Rebbe fala e repete que o mundo inteiro já está pronto com essa texuva completa de ter limpado esfregado tirado todas as sujeiras não tem mais erros que a gente possa já estar recebendo uma xia agora não chato vamos educar só coisas boas agora já para todos nós tchau 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 tchau